Nós vamos lá pra Brasília, tem um jogo, esse jogo é amarrado, viu? É o jogo da desoneração da folha de pagamento. Fala, Rafael Procópio, boa tarde. Boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pelo visto, aquele pedido de vista lá no Supremo Tribunal Federal, que vai dar mais 90 dias aí para que os ministros da Suprema Corte possam discutir, possam pensar nos votos relativos à desoneração da folha de pagamento, esse período vai ser útil não só para o Poder Judiciário, como para o Poder Executivo e Legislativo, porque as movimentações, as articulações vão continuar em cima dessa questão. Toda essa novela, a gente vai ter um capítulo novo a partir dessa terça-feira, porque, segundo informações da colunista Mônica Bergmo, da Band News FM, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é um dos responsáveis pela articulação política do governo e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, devem se encontrar nessa terça-feira justamente para tentar arranjar uma saída menos conflituosa relativa à desoneração da folha de pagamento. Vamos lá para o contexto dessa questão toda envolvendo a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também dos municípios. Na semana passada, essa questão chegou ao STF e foi judicializada. O ministro Cristiano Zanin entendeu por suspender os principais pontos da desoneração e já estava sendo acompanhado por outros quatro ministros, quase formando maioria na Suprema Corte. Até que tivemos o voto vista, que é aquele pedido de mais tempo para analisar o caso, que pode ser estendido por até 90 dias, esse pedido que foi feito pelo ministro Luiz Fux. E essa questão toda tem sido motivo de embate entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Rodrigo Pacheco, na semana passada, também subiu o tom contra o Poder Executivo, reclamando de que a política estava sendo judicializada e isso é prejudicial para todos os poderes. Desde que a desoneração foi prorrogada no final do ano passado, até agora, segundo a nova lei, que ainda está sob júdice até o final de 2027, o Poder Executivo tentou mudar esse cenário. Primeiro, o presidente Lula vetou praticamente de forma integral essa desoneração e esses vetos são analisados pelo Congresso e foram facilmente derrubados. A gente lembra que a aprovação teve uma maioria ampla ali dentro da Câmara dos Deputados e ela nem teve votação no Senado, foi simbólica, ou seja, o todo ali daqueles senadores que estavam naquele momento entendeu como positiva a prorrogação da desoneração. Esses vetos foram derrubados, depois tivemos uma medida provisória enviada pelo governo que tratava da reoneração progressiva desses setores e também dos municípios e como não foi percebido um apoio dentro do Congresso, essa MP acabou sendo desidratada e não existiam mais questões por onde o governo tenta articular ou recorrer. Somente na esfera judicial, através inclusive da Advocacia Geral da União e isso vem acontecendo e o ministro Cristiano Zanin acatou. E é claro que essa questão toda, como a gente está acompanhando, está dando muita dor de cabeça, está cirrando os ânimos entre Congresso e Poder Executivo, especialmente, é claro, que também acaba sobrando para o Poder Judiciário. Agora vamos ver aí como vai ser, como serão os próximos capítulos dessa novela, se as questões vão se apaziguar a partir dessa conversa que teremos hoje de Padilha com Rodrigo Pacheco ou se essa questão não vai ter uma saída fácil para nenhum dos três poderes. Seguimos aqui de Brasília acompanhando. Se existe espaço para negociação, se existe espaço para negociação, E aí, tenho que lembrar lá do começo da história, quando o governo não queria que continuasse a desoneração da folha de pagamento do jeito que era, mas que tinha algo a oferecer e, na verdade, não tinha. Todos nós sabíamos que não tinha nada escrito, ia ser feito, pensado, sei lá o quê. Mas isso passou e achávamos que tinha passado. Mas se vai haver negociação a partir de agora, Zéida, porque a negociação não aconteceu em outro momento para evitar o desgaste político, um desgaste gigantesco nessas relações. Não, e há uma contradição, né, Ronald? Elementar, porque o governo, por intermédio da Advocacia Geral, foi ao Supremo questionando a constitucionalidade do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ora, aí você tem uma decisão liminar e, por enquanto, cinco votos, contando com o relator. Então, são quatro votos de apoio à posição do relator. Cinco votos favoráveis à posição do relator. Se a questão passa a ser a constitucionalidade ou não da decisão do Congresso, do que foi aprovado pelo Congresso, não há o que discutir. Porque se o Supremo diz que é inconstitucional, você vai discutir o quê? A redação de algo cujo princípio é inconstitucional, porque é o princípio que está sendo julgado. E o Haddad, que prometeu, para ganhar tempo, propor algo para substituir a desoneração, e como você disse, não tinha nada para propor, na última hora ele inventou a desoneração progressiva, que era uma trucagem. E é claro que o Congresso percebeu que era uma trucagem. Era muito fácil perceber. A desoneração, na verdade, seria uma exceção da exceção. Então, todo mundo percebeu isso, foi desconsiderada a proposta do Haddad. O Congresso votou, aprovou, Lula vetou, o veto foi derrubado. Veio aquela bobagem, aquela afronta ao Congresso da medida provisória. Aí conversaram, vamos fazer projeto de lei, fizeram projeto de lei ruim, que também não passa. E aí, o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Aí vem o Haddad e diz o seguinte, não se brinca com Previdência, porque nós estamos falando da aposentadoria, senão virá uma nova reforma da Previdência. Olha, é simples e triste, lamentável, mas virá. Virá, virá, com ou sem desoneração, virá. E será ainda pior para aposentados e pensionistas, e para os trabalhadores que sonham ali com o momento da aposentadoria. Será ainda pior. Esse é um movimento global do capitalismo financeiro, a remoção de direitos. E a aposentadoria foi atingida, as pensões foram duramente atingidas. A pensão foi alvo de tungagem, de roubo, de assalto. O Congresso Nacional, vergonhosamente, inseriu na Constituição essa vergonha, que foi a reforma da Previdência, da maneira como foi feita. Ah, mas a Previdência é o grande problema das contas públicas. Não. A Previdência, ela, só ela, só a Previdência, ela é e sempre foi superavitária. Eu acredito que o Haddad sabe disso. Ele deve saber. Ela sempre foi superavitária. Só que o dinheiro da Previdência é usado para diversos outros programas e já foi usado, inclusive, para pagamento de juros da dívida. O problema central das contas públicas é a dívida. Mais de 8 trilhões de reais em dívida pública. Juros que simplesmente inviabilizam investimento, inviabilizam um equilíbrio fiscal, considerando superávit ou déficit nominal, e não só primário. Então, esse é o ponto. Quando vem essa emenda PIX, como chamam emenda PIX, que, na verdade, é uma reedição de emendas do relator. E as emendas do relator são consideradas inconstitucionais. Esse mecanismo foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Mudaram o nome, mas o mecanismo permanece. Já foram 53 bilhões nessa brincadeira. Só dos estados, mais de 9 bilhões. Porque os estados também entraram nessa brincadeira. E contra isso, o Haddad não se levanta. Esse é um problema. Esse dinheiro sai dos ministérios. O governo perde o controle desse dinheiro. E ele passa a ser usado sem transparência, sem publicidade, sem possibilidade de fiscalização pelos parlamentares. Já teve parlamentar, inclusive, que foi encontrado usando dinheiro de emenda em gastos pessoais. Ora, isso não tem cabimento. Mas o grande problema é a dívida pública. E cada vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o impacto é na casa dos bilhões na dívida pública. Não é a Previdência. Agora, quando você usa a Previdência para pagar outras contas, ainda que contas que devem ser pagas, programas sociais importantes, mas que devem ter outra fonte de sustento. E não a Previdência. A Previdência em si é superavitária. E aí eles atacam quem? Os aposentados e os pensionistas. E não tenha dúvida. O Haddad não deve ter dúvida. Virá outra reforma. Pior do que a primeira, já foram várias. Teve no governo Fernando Henrique, teve no governo Lula. E a pior delas é que foi o ponto culminante daqueles movimentos todos, que foi a reforma que virou emenda à Constituição. Mas outras virão. E ainda só para retirar direito. E esse governo foi eleito para tentar romper com isso. Inclusive para enfrentar essa discussão. Para trazer a sociedade para essa discussão relativa à reforma da Previdência e relativa à reforma trabalhista. E não faz isso. E o Haddad acha que o problema é desoneração de folha. E mais, a Previdência precisa de quê, Ronald? A arrecadação. Aumentar a arrecadação. E se você inibe a geração de empregos, você inibe a arrecadação da Previdência. Eu estava vendo hoje, Ronald, o último levantamento de renda. Os trabalhadores formais têm uma renda mais alta que os informais e os que trabalham por conta própria. só perdem para o dono do negócio, o empregador, e para funcionários públicos, na média, de renda. Portanto, quem tem relação formal com a empresa, na média, acaba tendo um salário maior. E, obviamente, a Previdência arrecada mais. A formalização é a saída para você enfrentar o problema da Previdência. Além, claro, de tirar da Previdência esses gastos todos. mas o Haddad acha que o problema é a desoneração e fica essa dança de números, né? Perde 9, não, perde 15, não, perde 25. Eles não conseguem dizer qual é, de fato, o impacto dessa desoneração. Lembrando que ela não encerra a arrecadação. A arrecadação continua, só que com base em outra conta, que é o faturamento da empresa e não os empregos, né? E aí E aí Obrigado.